Oi amor, te liguei só pra agradecer o que foi bom O que fez foi demais, me fez enlouquecer, me fez querer bem mais Surreal, me encantou, usou o seu feitiço, me prendeu Te sentir fez em mim, arder um fogo que só queima mais e mais Na minha boca, teu sabor, teu cheiro em mim Teu toque, tua pele em emanar calor, me deu prazer Como ninguém, jamais eu, me faz acreditar que sou inteiramente teu Me marca, me rasga, me mancha, a alma me ama Como se não houvesse amanhã Me acaricia, um olhar de malícia me beija Até que o sol nos traga amanhã Só nós dois a nos amar Num fênis e varando a madrugada Todo dia Oi amor, te liguei Só pra agradecer o que foi bom O que fez foi demais, me fez enlouquecer, me fez querer bem mais Surreal, me encantou, usou o seu feitiço, me prendeu Te sentir fez em mim, arder um fogo que só queima mais e mais Na minha boca, teu sabor, teu cheiro em mim Teu toque, tua pele em emanar calor, me deu prazer Por ninguém, jamais eu, me faz acreditar que sou inteiramente teu Me marca, me rasga, me mancha, me mancha, a alma me ama Se não houvesse amanhã Se não houvesse amanhã Me acaricia, olhar de malícia me beija Até que o sol nos traga amanhã Só nós dois a nos amar Num fênis e varando a madrugada Todo dia Me marca, me rasga, me mancha, a alma me ama Como se não houvesse amanhã Como se não houvesse amanhã Me acaricia, olhar de malícia me beija Até que o sol nos traga amanhã Só nós dois a nos amar Num fênis e varando a madrugada Todo dia